Você vem acompanhando essa onda de produtos sem parabéns e quer saber se isso realmente é prejudicial para a sua saúde. Sobre isso que eu quero falar com você. Qual a diferença entre os produtos com e sem parabéns? Oi, gente do Canal Eclair. Aqui é o Lucas Fustinoni. Todo dia, agora, nós temos vídeos diários aqui no Canal Eclair sobre assuntos de medicina, assuntos de saúde. Temos a nossa playlist de cabelo, que a gente fala muita novidade sobre cabelo. E hoje eu quero conversar, então, o assunto de saúde pública com você, em relação ao uso de parabéns na indústria de cosméticos e de produtos de beleza no geral. Cada vez mais, então, a indústria está se atentando aos produtos que são utilizados, produtos que eram tóxicos antigamente e já foram retirados do mercado. E, cada dia, saem novos estudos mostrando que, às vezes, aquilo que a gente achava que era inocente, na verdade, não é tão inocente assim. Então, primeiro de tudo, o que são parabéns? Parabéns são conservantes usados nos produtos de beleza. E o problema do parabéns é que ele é absorvido pelo organismo durante o uso e pode estar se acumulando ao longo da vida. Então, já pensou filtros solares, por exemplo, que as pessoas deveriam usar três, quatro vezes ao dia? Imagine estar usando tantas vezes ao longo do dia e ao longo da vida, quanto não acontece de acumulação. Então, em relação aos problemas do parabéns, o primeiro e mais tranquilo é em relação à alergia, que não é muito comum. Geralmente, a alergia se desenvolve quando a pessoa já está com a pele lesada, já está com a pele irritada e usa esse tipo de produto e o parabéns não pode estar irritando. Mas o efeito mais prejudicial que está em investigação é em relação à ação como fosse um estrogênio. Então, ele pode estar impedindo com que o estrogênio se ligue no receptor, aumentando o seu nível livre. Então, existem casos de câncer de mama, querendo dizer, relacionados ao uso de parabéns. Então, ainda não é 100% confirmado, mas existe uma onda mundial de redução do uso de parabéns por causa desse risco, entre outros, de câncer de mama. Então, a maior parte dos países desenvolvidos já estão reduzindo a utilização dos parabéns. E mesmo aqui no Brasil, a gente não está para trás, a Anvisa já reduziu a 0,8% a concentração total no produto de parabéns. Então, para evitar isso aí, como não é confirmado, é interessante você, dentro do possível, estar evitando esse tipo de produto. Hoje em dia, já tem uma ampla gama de produtos que são livres desse tipo de conservante. Então, por via das dúvidas, é melhor evitar, né? Então, gente, a gente está trazendo vídeos novos todo dia agora com assuntos de saúde pública, melhorar a saúde no Brasil, que a gente sabe que não é fácil. Se você é novo no canal, clica no botão de se inscrever, que recebe agora todo dia. Nós temos vídeos diários aqui no canal Eclé. E se também segue a gente lá no Facebook e Instagram, tem muita novidade de saúde. Meu nome é Lucas Fustinoni, aqui de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto